E a gente abre essa edição com mais um depoimento no caso da Imurbe em Rio Preto. Hoje foi a vez do ex-consultor de contratos da Empresa Municipal de Urbanismo da Cidade prestar esclarecimentos à SEI que investiga supostas irregularidades na empresa. Ele disse que não sabia das situações de ilegalidade. Roberto Carlos Ferreira da Silva afirmou durante o depoimento para a comissão da SEI que a função dele na Imurbe, Empresa Municipal de Urbanismo de Rio Preto, tinha a finalidade exclusiva de orientação. Não decidia, elaborava ou executava as tarefas. E que em relação à carta convite para a implantação da área azul digital na cidade sugeriu a modalidade de pregão para fomentar a concorrência e baixar os preços. Mas ele afirma a opinião dele não foi acatada. Não era o que a gente estava sendo praticado já quase um ano, que era o pregão, que tem uma publicidade melhor, que fomenta melhor a concorrência. Então por isso que a gente estava orientando sempre a fazer pregão. Mas a decisão de fazer convite foi da presidência e é uma modalidade que cabia fazer também. O prazo para a conclusão dos trabalhos da SEI, a Comissão Especial de Investigação, termina no dia 14 de junho. Mas quanto mais pessoas são ouvidas, mais situações de irregularidades estão sendo descobertas. Por isso, a possibilidade de prorrogação desse período não está descartada. Mais de 10 pessoas já foram ouvidas pela comissão. Os escândalos envolvendo supostas irregularidades na EMURB resultaram na queda da presidente da empresa, Vânia Pelegrini, e do então secretário de Desenvolvimento Econômico, Liste Abdala. Entre as irregularidades que estão sendo apuradas, estão fraudes, ineficiência, evasão de receita e falsificação de talões na área azul de Rio Preto. Nós vamos convocar agora dois da área azul, um supervisor e um fiscal que foi desacatado, eu não lembro o nome agora, foi desacatado por ter descoberto os talões falsificados e que ele passou para outro fiscal, para uma fiscal, e o gerente e o supervisor chamaram ele no maçal e deram um corretivo nele por ter divulgado isso aí. Os próximos depoimentos estão marcados para segunda-feira. Um motorista da EMURB e um fiscal da Zona Azul devem ser ouvidos pelos vereadores. Tchau.